Eu sou o Helioter da Proese Componentes Eletrônicos Estou fazendo esse vídeo aqui hoje Para você que está iniciando na eletrônica Eu vou te mostrar Mais ou menos quais são as ferramentas básicas Que você vai precisar para iniciar na eletrônica Uma ferramenta básica e também muito essencial É um ferro de solda Ferro de solda de boa qualidade Esse aqui é um ferro de solda da Icari 40 watts E além de 40 watts Nós temos também de 30, 50 e 60 watts 40 watts é um ferro de solda Já que vai te atender em praticamente Todos os quesitos que vai precisar Aí na eletrônica, na sua bancada Além desse ferro de solda Você vai precisar também de um suporte Suporte de ferro de solda Que acompanha essa esponja Depois de umedecida ela vai Ela vai aumentar e aqui você vai fazer A limpeza do ferro de solda Então, é um suporte metálico Com a mola Ela trabalha bem legal também Além desse ferro de solda e do suporte Você vai precisar da solda, né? Do estanho A Proese, ela trabalha com a Cobix E para você como está iniciando Um tubinho desse aqui de 25 gramas Ou um carretel de 250 gramas Vai ser o suficiente para você, tá? Ela é de um milímetro E vai te atender bem para fazer seus projetos Na sua escola, na sua bancada Temos também um protoboard Protoboard nós temos importados Da marca Minipa e da marca Icel Esse aqui é uma marca da Minipa 830 pontos Que é bem legal para fazer seus projetos, né? Fazer seus projetinhos com protoboard Fica bem legal para trabalhar aí E você vai precisar para trabalhar com protoboard Também um jumper Nós temos jumpers Macho-macho Fêmea-fêmea E macho-fêmea O protoboard geralmente Você vai usar o macho-macho Aqui, né? Para você colocar nos orifícios Além disso, você vai precisar também De um sugador de solda Fazer suas soldas Esse aqui é um sugador da marca Icari Ele é o HK192 O corpo dele é em alumínio, tá? A sucção dele é bem legal Bem forte E vai te atender bem também Além desse aqui da Icari Nós temos também de plástico da Icari E também temos da AFR Tem o AFR Master, o Plus Então, fica a seu critério Qual o sugador que você vai usar Ali disso, você vai precisar também De um alicate de corte Esse aqui é um alicate de corte zero É um alicate de corte Não é tão cara E ela é bem legal Para você vai precisar cortar o resistor Ponta de capacitor, né? Na placa Uma alicatezinha de corte Que é bem legal Além dessa aqui Também temos da FR E outras importadas, tá? Se você digitar a palavra corte No nosso site Vai mostrar quais são os alicates Que a gente tem de corte ali Além disso, temos também Uma lupa Que ela vai te auxiliar também, né? Se você quer botar uma plaquinha aqui Para trabalhar com SMD Tem as duas garrinhas Bota a plaquinha aqui Com a lupa Você consegue trabalhar bem Você consegue trabalhar bem, tá? Além disso Temos os multímetros O multímetro você vai precisar, né? Eu trouxe três opções aqui Para você que está iniciando Que são multímetros baratos E ele vai te atender Porém Deixa eu te falar primeiro Esse aqui é o Minipa 1005 Esse multímetro aqui É um multímetro encorpado, tá? Bem legal Tem um preço bom Porém Esse aqui não mede diodo, tá? Se você vai precisar medir diodo Esse aqui não vai te atender Porém o resto É bem legal, tá? Categoria 2, 600 volts Para medir diodo também São multímetros completinhos Só esse aqui, tá? O Minipa 1002 Também tem um precinho bom Bem completo Né? Ele vai te atender Legal também esse aqui E além desse aqui É um pouco mais caro, tá? Esse aqui é mais caro que o 1005 E o mais caro que esse Ikari Que eu vou te mostrar agora Esse aqui é o Ikari O HM1000 Mede diodo Mede transistor, tá? Ele tem um precinho bem legal Esse aqui, tá? A qualidade dele também É muito boa E vai te atender, tá? Esse da Ikari Que é categoria 1 600 volts, tá? Então esse aqui É mais ou menos As ferramentas Para você que está Iniciando a eletrônica aí E Bem legal Que você está iniciando Porque a eletrônica É um campo bom E está precisando De técnicos Ali na área, né? Você que viu esse vídeo E gostou do nosso vídeo aqui Curte a nossa página Se inscreva Teremos vídeos Semanalmente, tá? Também teremos vídeos De projetos O Jefferson da Proese Vai fazer vídeos da Proese De projetinhos E ao longo da semana Ele vai postando mais vídeos Um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau